Aqui na Amazônia tem o peixe-boi. Já viu um peixe-boi? Não. Cara, é um negócio muito estranho. Em Belém tem um zoológico que se chama Museu Emílio Geld, que é um lugar incrível. Eu adorava ir pra lá pra ver dois animais que têm muito característica lá da região, que é a ariranha e o peixe-boi. O que é a ariranha? A ariranha é uma espécie de foca de água doce que é carnívora. Caramba! Uma foca de água doce? Pega uma foto disso aí. É a ariranha, coloca aí. Ariranha e peixe-boi. É, peixe-boi. Deixa eu ver isso aí. E o peixe-boi, por exemplo, poderia facilmente ser o monstro do Lago Ness, porque é um trombolho de uma criatura super diferente e estranha. Se você nunca viu, vocês que nunca viram o peixe-boi na vida, vocês vão ver o peixe-boi lá na Escócia, né? Se existisse. Porra, é o monstro do Lago Ness estranho aí. Eu só achei que o visual, mais ou menos, do monstro do Lago Ness era quase um dinossauro. Um dragão aquático. Aquele, sabe aquele, acho que é braquiosauro, sei lá. Não sei. Aquele que tem um pescoção no Jurassic Park, sabe? Que tem um pescoço, até chega a entortar. Minha impressão... Aliás, tudo de ficção que eu vi, obras de ficção, meio que pintam como se ele fosse um bicho assim, entendeu? O monstro do Lago Ness, o fotógrafo, falou que ele fez uma montagem, não foi isso? Sim. Então, essa é uma das histórias, né? Mas assim, sabe aquele negócio do telefone sem fio? Ah, sim. Isso é um telefone sem fio que está atravessando gerações, né? Lendas são telefones sem fios que atravessam gerações. E muitas lendas são adaptadas ao nosso tempo. É aqui e agora. E essa, aí ó, essa é a ariranha. Caramba! Parece ser uma cotia. Parece uma cotia gigante também. Uma cotia foca, né? Olha o dentão dela ali, cara. E ela não tem perna, ela tem rabo de foca. É isso? Ela tem duas patinhas na frente e o rabo atrás. Ah, é? Não sei se a gente pode chamar aquilo. Não sei se os biólogos, né? Caramba, é uma foca aqui na Amazônia? Na Amazônia, cara. Caramba, é uma foca mesmo. Característico de lá. Carnívora, cara. Carnívora. Carnívora, mas ela não deve comer peixe, né? Cara, tinha maior zebra. Tinha casos de cair no tanque da ariranha. Teve uma vez que caiu uma pessoa lá e deu maior PT lá. A pessoa? A ariranha é bem violenta. No tanque? É. Era uma espécie de... Imagina um tanque pra baixo da terra que tem uma mureta que você colocava assim pra ver as ariranhas, né? E, cara, eu adorava ficar nesse zoológico, no Emílio Geldi. E esse é bem característico da Amazônia. É perigoso. Lembra da baleia? Chilicum? Eu lembro até hoje. Baleia do Sea World lá. Essa palhaçada, aliás, por sinal. Um dia, os baleias ficam lá e outras coisas. Ela matou uma treinadora. É, pode crer. Tem pleno show, né? Pode crer. Um dia ela encheu o saco e resolveu matar a treinadora. Brincar mais agressivamente, mas só que a baleia não sabe. Tem um documentário na Netflix. E tem o Peixe Boi aí também? Será que a gente consegue? Esse é legal. O Peixe Boi é mais estranho que a ariranha. E aí tem o... Poderia ser o Sasquatch Amazônico. Esse é o Peixe Boi? Peixe Boi. Peixe Boi é um... É da água, né? Água Doce. Monstro do Lago Nez. Monstro do Lago Nez. Mas Sasquatch eu acho muito... Não existe, não é viagem. É, alguma coisa talvez nos anos... Na época daquele jogo Red Dead Redemption. Talvez, sei lá, porque algum ancestral misturado ainda sobrou de algum bicho que se escondeu em algum lugar. Mas hoje em dia, com tanta urbanização... Não, não tem não. Tem não. Tem não. Tem não. Ninguém nunca ter filmado, né? Só com... Sei lá. Tem lugares que não são explorados, assim, de montanhas e morros e... Eu conheço só um lugar não explorado ainda pelo homem, que é o fundo do oceano. É, o fundo. 75%... E ratanabá, hein? Essa é uma... Essa é uma... Essa é uma... O que você acha desse ratanabá, cara? Ah, cara... Será? É o mesmo criador do ET Bilu, hein? Ah, caralho. Olha aí o peixe boia. Ah, isso aí é um amigão simpático, né? Sério, maior cara de simpático, pô. Olha. É. O olho ali, né? Pô, mas você imaginava que existia, né? É grande, né? Ele parece um peixe... Quando você falou peixe boi, eu esqueci que é um parente da foca gigante. Na minha cabeça veio um peixe mesmo. Aham. Um tipo de peixe, tipo um bagre. Aham. Grande, é. E não esse que é tipo uma foca, né? Que ele é um peixe boi, né? Não é um leão marinho? Parece, né? É. Tipo, né? E também é de água doce. Aí, ó. Olha, esse também tá na Amazônia, esse bichão aí. Tá na Amazônia. Caramba. Lá pra cima. Não sabia que tinha, não, velho, essas paradas. Então, pode muito bem ter uma girafa lá e a gente não ter visto. Tô brincando. Isso é óbvio que a minha gente... Em Ratanabá? Não, na Amazônia é lá tantas coisas. É lá? É lá. A Amazônia é um ecossistema que é super inexplorado ainda também, né? Olha, esse é um peixe boizão, né? Caramba, realmente é. Isso, você tem toda razão. Né? Um bicho desse realmente poderia ter sido confundido com... Um monstro do lago Nessa, né? É um monstro, né? Olha a cabeça desse. Não é incrível? Pô, é incrível. Você já viu um desse de perto? Lá no Museu Emílio Geldi. No museu. Onde é? Em Belém. Ah. Em Belém. É um... Adorava. Porque morei lá na década de 80, né? De 80 a 86. E foi na época do filme do ET, então a gente tinha as calói, extra light, que a gente ficava rodando a cidade. E, pô, é uma época super legal que não tinha tanta violência gratuita de rua, né? Sim. Era um outro tipo de violência. Tá num museu? Não, é porque o nome do zoológico de Belém é Museu Emílio Geldi, porque também é um instituto de pesquisa super sério, né? E aí o peixe boi fica dentro de uns tanques que são uns labirintos, assim, eles ficam nadando no labirinto. Tem as vitórias régeas, é bem bonito. Poxa, deve ser demais mesmo, hein? Quando é assim, eu acho legal, cara. Quando você sente que tem um cuidado com os bichos, quando tá bem cuidado, que é um ambiente que tem uma galera específica, não sei lá, mas que gosta dos animais, tá cuidando, tá estudando e tal. Quando é largado é foda, mas assim, quando é assim é maneiro. É maneiro. Um aquário na Alemanha, que eu fui demais, assim. Porra, melhor que o meu apartamento mil vezes eu moraria em qualquer daqueles quadrantes, com urso, com jacaré, caramba, mas é. E quando que estreia lá o programa? Os seis primeiros programas já estão no ar, quem quiser assistir aí é Globoplay ou se tiver TV a cabo. O OFF é do Globoplay? É, o OFF é do Globoplay. Então vai lá no Globoplay, digita Ziller ou Setcumis com o número 7, que aparece todos os programas disponíveis. Tem a Concago, Aquilimanjaro, Elbrus, Vinson, Denali, Concago, Elbrus e Denali e Everest. Ah, maneiro. E falta esse que eu vou escalar com a Yara. Ah, com a Yara. E ela tá pronta? É, ela, bom, a gente já treinou, já só tá esperando abrir a montanha. Ah, irado, pô. Boa sorte, cara. Vamos nessa. Você não tem que continuar treinando até o dia? Tem que treinar, cara. Todo dia eu treino. Hoje eu acordei 4 da manhã pra correr. Com ela? Ela tá em BH treinando lá também. Quantos anos que ela tem? 19. Ah. Você não pode levar uma criança de 10 anos pra escavar a montanha? Pode também, pode também. Você não tem que assinar um negócio? Eu me responsabilizo pela minha vida e pela vida da criança. É? Sim. Em termos de responsabilidade? Total, total. No Everest todo mundo assina. Eu assinei um. Eu não posso levar alguém de 5 anos de idade, né? Você vai saber o limite? Não, é de saber de curiosidade. E agora, se eu não me engano, eu tava até falando bobagem, eu acho que tem um limite. O governo nepalês colocou um limite, porque teve um menino que tentou, que eu acho que ele até escalou, que tinha uns 12 anos de idade. Aí o governo falou, pô, não, isso aqui também não dá pra virar... Festa, certo? É, porque é muito... Você coloca o teu corpo num limite muito complicado. Sim. Né? Um menino de 12 anos é complicado. É, só se for o Batman treinando já desde criança. É. O Ninja. O Ninja. O novo Jaspion. Boa sorte aí, vai dar tudo certo. E quando lançar o livro, volta aí. Volto, volto total. Boa sorte com o lançamento também. Pô, foi ótima a conversa. Obrigado. Foi uma estreia, né? Do nosso estúdio, né, cara? É, legal demais. Obrigado. Tirando o começo, foi tudo ótimo. Ah, cara, velho. Tá, coisa, velho. E eu... Pô, nós ficamos quase três horas aqui. Pois é. Legal, legal. Que isso passou rápido, hein? Bacana. Então é um cara maneiro, gente boa, engraçado. Obrigado. É, bonito também. Tô brincando, velho. Mas é, bonitão, gente boa, maneiro. Obrigado, parceiro. Obrigado. Bena que é casado, né, Bena? Foi. Mas não é casado, hein, cara? Não, oficialmente. Valeu, Zílio. Valeu. Falou, camarada. Valeu, parceiro. Valeu, pessoal. Obrigado, irmão. Amanhã estreia nosso programa novo, Drake News. Não vamos explicar nada. Ih, rapaz. Liguem aí, sete e meia da noite. Show. Uau, nossa. Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.